Alô, poderos falar com Tim Max? Esse dia é foda, é conhecido como Marreta Vai descendo, rebolando, batindo o Katcha no chão Vem rebolando a piriquita, joga a pé pé capos creme Vem rebolando a piriquita, joga a pé pé capos creme Vem rebolando a piriquita, joga a pé pé capos creme Vai descendo, batindo o Katcha no chão 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 Vem rebolando a piriquita, joga a pé pé capos creme Vai descendo, batindo o Katcha no chão Alô, poderos falar com Tim Max? Esse dia é foda, é conhecido como Marreta Vai descendo, batindo o Katcha no chão Vem rebolando a piriquita, joga a pé pé capos creme Vem rebolando a piriquita, joga a pé pé capos creme Vem rebolando a piriquita, joga a pé capos creme Vem rebolando a piriquita, joga a pé capos creme Vem rebolando a piriquita, joga a pé capos creme Vai descendo, batindo o Katcha no chão Vem rebolando, batindo o Katcha no chão Vem rebolando, batindo o Katcha no chão Vem rebolando, batindo o Katcha no chão Vai descendo, batindo o Katcha no chão Alô, poderos falar com Tim Max? Reti DJ é foda, é conhecido como Marreta